Aonde minha gente? A gente vai para o Egito, o berço de uma das civilizações mais importantes da humanidade que desempenhou aí um papel crucial no desenvolvimento da cultura ocidental uma terra com inúmeros segredos milenares, as pirâmides de Giza é a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé o Egito inicialmente estava dividido num grande número de pequenas comunidades independentes essas comunidades uniram-se e formaram o país por volta de 3.200 anos antes de Cristo Luiz Oblanchi visitou algumas cidades desse país como Cairo, Azuã, Luxor e Abu Simbel nós vamos conferir esse passeio e conhecer um pouco mais Egito, uma terra com inúmeros segredos milenares e berço de uma das civilizações mais importantes da humanidade uma sociedade onde o faraó estava no topo de tudo as pirâmides do Egito foram construídas há mais ou menos 4.300 anos atrás pode imaginar o tempo que levou para construir essas pirâmides e as pirâmides elas parecem pequenas, mas quando se chega perto elas são enormes chegando a pesar quase 4 toneladas por pedra a esfinge é uma imagem mitológica com o corpo de leão e cabeça de ser humano significava poder e sabedoria ela foi construída no terceiro milênio antes de Cristo ela tem 20 metros de altura, 6 metros de largura e 57 metros de comprimento na cidade do Cairo não existe sinal de trânsito, mas tudo funciona estamos passando agora pelo museu do Cairo com destino a necrópole Saqqara na antiga cidade do Memphis Saqqara é conhecida como a cidade dos mortos porque aqui eram onde enterradas nessa cidade vários dos faraós oficiais da antiga capital do Egito que era Memphis cidade de Aswan da antiga Núbia com aproximadamente 250 mil habitantes iremos visitar a ilha de Fila e estamos passando pela grande barragem de Aswan e o guia nos diz o seguinte a barragem de Aswan é a terceira maior do mundo seguida da China e em seguida do Brasil mas a China é a maior de todas agora estamos indo visitar o templo de Fila essa ilha onde está um dos templos mais antigos do Egito o templo das Fila nessa ilha abriga o fabuloso templo de Isis deusa da fertilidade, da maternidade e da magia com a construção da barragem de Aswan toda a área alagou o que levou o governo egípcio e a UNESCO a colocar em prática um projeto para transportar as antigas ruínas para esse local essa é a sala onde os, digamos, os padres ou os sacerdotes viam, digamos, orar para os deuses ou deuses egípcios os padres, eles tinham que tomar banho quatro vezes por dia e rapar a cabeça dentro de três em três dias raparem a cabeça e a função dele é simplesmente orar aos deuses egípcios o mercado de Aswan é completo para quem gosta de especiarias uma enorme variedade de cores, de temperos e aromas diferentes podem ser encontrados por todos os lados daqui iremos visitar o templo de Abu Simbel já na divisa do Egito com o Sudão uma decisão do governo egípcio de iniciar a construção de uma grande barragem quem inundaria o vale onde estavam os templos de Abu Simbel jurou uma grande preocupação internacional para evitar uma catástrofe histórica os templos foram transferidos do seu lugar original para uma parte mais segura distantes das águas do lago Nasser até Abu Simbel são quase quatro horas de viagem exatamente 280 quilômetros cortando o deserto do Saara esse é o templo de Abu Simbel aqui, digamos, a quatro horas de Aswan é feito em homenagem ao Ramses II como foi bem preservado todos os monumentos e as pinturas daqui vocês podem ter uma vista dos dois templos ao mesmo tempo é o templo de Hathor e o de Ramses lá no fundo aqui em Abu Simbel iremos agora ao Vale dos Reis um lugar onde as tumbas foram construídas para os faraós e poderosos nobres do Egito um dos locais mais importantes ideal pela localização escondida entre as montanhas calcárias de Tebas atual Luxor estamos no meio do deserto e aqui foi o lugar onde os faraós escolheram para serem enterrados a muitos metros abaixo da terra vejam o mapa das tumbas do Vale dos Reis vamos ao templo de Hatshepsut a única mulher faraó da história ela foi uma das mulheres mais poderosas da antiguidade mais poderosa do que Cleópatra e Nefertiti a rainha Hatshepsut foi uma rainha muito uma pessoa que governou muito bem era muito querida entre os povos é impressionante ver que do lado tem o deserto e do lado tem o verde que é o rio Nilo aqui ao redor é uma coisa extraordinária como os egípcios eram avançados terminando nossa viagem ao Egito vamos ao palácio de Karnak na cidade de Luxor a maior cidade arqueológica do mundo e o nome significa cidade dos palácios estamos aqui na entrada do palácio de Karnak o palácio de Karnak é um dos maiores empreendimentos faraônicos já construído no Egito realmente foi uma viagem inesquecível obrigado por nos acompanhar eu sou Luiz Oblange para a revista Meio Norte até a próxima e a gente viaja né aqui no nosso programa revista Meio Norte com Luiz Oblange o Luiz Oblange é aqui de água branca minha gente do nosso Piauí e ele resolveu ir embora né ganhou o mundo aí e ele é nosso correspondente internacional receber algumas mensagens phere